Taki! 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 specialized insta-se Nasemeíması! pu! pu! … We baba ! We este ó cano humê ! Nasemeí través ! Ve este ó cano humê toen Everybody was here pois babá aqui E aí? É bom? Então, eu queria dizer que a verdade não há problema! Os comandos, eles estão esses dois rio, espíritos e eles estão morrendo, os senhores, não estão se preocupando. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Badae atakuja kwa waziri, waziri wa mchezo, au waziri wa miuntobinu. Sana ana mchezo. Ule? Na, na, na. Ule, ule, jamana msi fiete anajua, eni anajua sana nifundi. Angekujua kwa fundi wa badae. Ue, mshezi. Ue, mwanangu, umbo nijua atakuja kwa fundi vyatu. Ule, 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 zipu kwa fundi vyatu umbo we. Na tunajua uko zani. Iwe siwe. Apa atoki mtu. He. Ah, saca. Uwe, 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 uwe mtiamu na mkumimba, nasema je, mimi ni mtu wa baga moyo, kama uri kwa ujui na kupata rito togea, mwawe. Ini uje uzito, uro kuatumoni kwa mwanambu, utakuja kwa koko. Iwe chini, iwe juu, uwe uje uzito utarudi tu. Mwawe, mwa kasoro mkia, nyani kasoro kutambar. Shenziwe, wanaizayu sojua ala vibaya. A gente tem aqui para nós. Está melhor a minha irmã, enra da minha irmã! A gente está muito feliz! A gente está melhor a minha irmã! Estamos aqui! Aqui está o Senhor que você viu. Aqui está. Elesأm as regras. Aqui está o Senhor. Aqui está o Senhor. O Senhor que está fazendo isso. Aqui está o Senhor que está fazendo isso. O Senhor. É tudo isso. Não, é o Senhor. E aí, bebê? Mas tínhamos que fazer isso, eles estão noónio, mas eles estão no entanto. Eles estão no entanto. Eles estão no entanto. Eles estão no entanto? Eles estão no entanto. Eles estão no entanto? Nós estamos no entanto? Olha, está aqui? Olha aí? Está aqui. Oi pai? Certo? Você pense aí? Você pode querer crer ai terem Eu asymm kissing onde fica? Você처�ereia com quem está me Gospel? O que é? Licença fróis. slice noメdas de marido em passos Filho mat gravamos Não, 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 não. É só eu dar uma ag力osa. Eu o uso muito. Vocês olham a zoar para comer isso. Eu vou sair na casa de uma salada. A CIDADE NO BRASIL Amo Wende? Nuku Yango, umkanyona kufa Nanisa. Adioji. Mi papá Atajini Waringo. Namiaka? Quema? Quema. Quapi, Uku. Upada a vintarangu. Aya. Nambini, uamiya sinatamblamblefu, undukwatha na Mwezi Nanufu, Dikuwa. Ue. Atatikati, apuwe. Ha. Apa kwa muma suwajibu. Mi mgeni banatokuwa edusijandha kujujua. Mama, moja, ivyanakubu nyingi. Yano, mama, uki chafuwa, kikombechaku. Seja isso. Seja isso. Sim. Isto mesmo, não sou mas ele. Agora, eu fiz isso. Eu já fiz dois princípios, um grande, muito grande. Eu sou olha para mim mesmo. Eu tenho um filho muito. Eu tenho um filho muito. Ah, é isso. Você já fez isso. Você é um filho que ele não fez. Eu lhe pegou. E aí E aí E aí Sim, é obrigado! Eu faço um serviço na minha vida, aqui no Leco Bank. E aí o gente te ajudou? Eu te ajudou. Eu te ajudou Pro Max? Eu te ajudou Pro Max? Eu te ajudou Pro Uza. Eu te ajudou que eu nos conectamos. Quantos com quão nós nos conectamos? minha vida. Agora todos nós fazemos uma coisa que você vai отличir a vida. Nós vamos lá. Comantage? Muito? Obrigado! Então eu vou assolver. Você tem que fazer esse tipo? Sim. Eu te ajudou a ajudar meu amigo, O que vocês não conseguem fazer, o nosso povo quer fazer o povo. Eu vou fazer a polícia. Eles vão fazer a gente. Eu vou achar um povo. Eu vou achar o povo. Eu vou achar o povo. Eu vou achar o povo. Porque eu vou achar o povo que tem a gente. E eu ainda não achar o povo. Obrigado, eu sou a gente. Eu sou a gente, mas eu estou a pedir. Eu sou a pedir para mim. Eu sou a pedir para mim. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL